Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou fazer o maior, o mais alto espiral do GTA, isso mesmo O negócio é pra cima do Maze Bank galera Estou aqui com o Ent XF, que é o carro recomendado Galera, eu estou um pouco rouco porque estou com dor de garganta E assim mesmo, tomou gelado, se ferrou, daí acontece essas coisas E eu gravei umas par de vídeos, fiz várias lives, então Minha garganta foi pro saco, minha voz também Então vamos lá, vamos ver se chegamos a mil likes nesse vídeo Então deixe seu like aí, monstrão Vai lá XF Mandar um salve pra todos do comando BDM, bondidos, mentos Tamo junto aí família E aqui está o espiral Vamos lá Eita Foi Foi, 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 foi Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Ai, 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 acho que Ih, ih Olha o tamanho disso galera, parece que nunca vai acabar Caramba, meu Deus Meu Deus Estou perdendo Consegui Consegui Mantém, mantém o carro Isso Mantém Não Que loucura, onde eu caí Vamos restaurar, restaura, restaura O maior de todos galera O maior Espiral Olha a altura do negócio Nossa Nossa, agora Ah, caramba Agora é manter isso Que merda Vai, larga, larga meu carro Larga, bug Caramba Família O negócio é louco Ah Nossa Que loucura Para manter o carro Vamos lá galera Cadê Para onde eu tenho que ir Para cá Primeirão Carro todo torto Família O maior espiral Do GTA Cara O bagulho é insano Vamos acelerar Se distanciar Da galera Sou Meitos É isso aí família Lembrando que Todos os dias Tem corridas Aí no canal Então Você quer jogar Com o Mercena Fique esperto A qualquer momento Eu posso estar Chamando Nossa Com o carro torto Isso 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 Vai 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 subindo Vai subindo Vai subindo Vai Sobe o maior cobrão O maior cobrão Do GTA Maior espiral Quase que eu caí Sou Mintos Caramba Sem voz Aqui Tentando Ixi Ixi Começou a rodar Será que eu consigo Arrampar Vamos ver Vamos ver Caramba Vamos restaurar Melhor restaurar E tentar Sorte Isso Nossa Onde eu caí agora Agora foi melhor Agora foi melhor Agora foi pra fechar Foi pra fechar Foi pra fechar O maior espiral Do jogo O maior E mais alto Espiral Do GTA 5 Galera Sou Mintos Sou Mintos É isso aí Monstrão Vamos fechar aqui Rapidamente Yeah Super explosão Galera Esse foi o maior Espiral Que eu já fiz Eu já fiz vários Mas esse pra mim É o maior E mais alto Espiral Do jogo É pra cima Do Maze Bank Família Então Vamos bater Mil likes Nesse vídeo E compartilhar Com nossos amigos E se você gostou Deixe seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal Do Mercena Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui 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 Obrigado.